Música Muito bem, estamos de volta com o Jogo Aberto Regional e agora eu tenho um recadinho pra vocês. Brasileirão começando, os torcedores já comentando sobre quem vai levar o cané, quem vai cair, quem contratou, quem dispensou. E assunto é o que não falta, pra você ficar anteirado sobre tudo o que acontece com o seu time. A TIM trouxe uma novidade de peso, Infinity Torcedor. Pois é, chegou o Infinity Torcedor do Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O Infinity com todas as vantagens que vocês já conhecem, agora com conteúdo grátis do seu celular. É grátis mesmo, são alertas de gols, notícias diárias do seu clube e hino do time pra você usar como toque do celular. Gol do São Paulo, os tricolores ficam sabendo, Palmeiras virou jogo, os palmeirenses também ficam sabendo. Corinthians, entra em campo, os torcedores do Timão vão à loucura. Se você ainda não é Infinity, não perca mais tempo. Compre já o Team Chip pré do Corinthians, Palmeiras ou São Paulo e aproveite. Agora, se você já veste a camisa do Infinity, ligue asterisco 222 e ative gratuitamente o conteúdo Infinity Torcedor. É o Infinity Torcedor? Aqui, ó, bate um coração apaixonado. TIM, você, sem fronteiras. Muito bem, agora vamos falar dos Jogos Regionais. Na última terça-feira foi realizado o Congresso Técnico em Caraguatatuba. Alô, galera de Caraguá, que é sede dos Jogos deste ano. E houve um sorteio para definir os grupos dos 42 municípios participantes. Os Jogos vão acontecer entre os dias 18 e 28 de julho e vai reunir cerca de 8 mil atletas. Tudo isso, Carme, o que a gente pode esperar dessa edição de número 56? Então, legal, Caraguatatuba, de novo, vai sediar a competição. É a terceira, quarta vez aí nos últimos anos que Caraguatatuba está com uma boa infraestrutura e aproveita para levar para lá a competição. Aproveitei e mandei um abraço para o pessoal de Caraguá, que está sempre assistindo a gente lá. Caraguá, Ubatuba, participam sempre. E o que a gente pode esperar, Andrés, é o seguinte, Pindamonhangaba vai, pela primeira vez, defender o título conquistado no ano passado, quando jogou em casa e derrubou a hegemonia. O José ficou mordido. Quebrou a hegemonia de São José, de 13, 14 anos. Então, foi uma conquista espetacular de Pindamonhangaba. Agora é o seguinte, chegou no topo, tem que manter esse topo. Vamos ver o que vai acontecer lá em Caraguatatuba. Quando se joga em casa, a cidade é a sede da competição, geralmente há uma movimentação maior, a cidade se engaja mais nesse processo todo e você tem uma participação mais efetiva. Quando é fora de casa, fica mais difícil. Então, Pindam agora vai com essa obrigação de defender o título. E não só para Caraguá também, mas Ilha Bela, São Sebastião, todo mundo ali acaba participando também. Mas não tem dúvida, você falou que são 42 cidades da região e da Grande São Paulo, Guarulhos vem aí, alguma coisa. Então, nós temos uma competição muito interessante. São José dos Campos, com certeza, vai com a sua força máxima. Você pega o time de basquete e deve estar presente lá, o grande basquete, vice-campeão brasileiro. Quer dizer, vai disputar a competição. Então, tem aquele negócio de sub-20, categoria livre, profissional. É um negócio que mudou muito a história dos Jogos Regionais e dos Jogos Abertos. Eu gostava mais quando era uma categoria só e pronto. Somava-se os pontos. Não tinha esse negócio de separar para cá, para lá. É ruim até para a gente dar notícia, né, cara? É, para dar notícia. O torcedor acaba ficando muitas vezes sem entender. Mas como? O São José foi campeão do basquete, mas Jacarei também foi. Pinda foi e tal. É divisão a 1, divisão a 2. Quatro divisões. Não é legal, não. Mas é assim que é feito. Vamos acompanhar. É mais uma festa do esporte. Corredores e atletas da região, você profissional, amador, dia 15 de julho. Acontece aqui em São José dos Campos a segunda Colinas Shopping Run. Mais uma etapa do Circuito Superação, com corridas de 6 e 12 quilômetros. Dessa vez, acho que o Carmo vai. Será? A largada será no Colinas Shopping e o Jogo Abertos Regional vai sortear inscrições. É isso mesmo. O sorteio será pelo nosso Facebook, que você já conhece. Facebook.com.br Jogo Aberto Regional e Twitter, arroba Jogo Aberto R. É só entrar lá, curtir e retwittar a mensagem. Eu quero uma inscrição para a segunda Colinas Shopping Run dia 17 de 5 em São José. Você faz o favor de desencostar o corpinho que é na parada e correr. Como eu estou em forma, eu vou pegar a minha inscrição e vou sortear. Carmo, quando eu andava de ônibus, eu conseguia correr porque ia atrasar. Agora não está mais. Eu não consigo correr mais. Tem que treinar. Tem que treinar. É uma vergonha. Vai lá que está precisando. Nós duas não fazerem nada. Você está precisando, hein? Está jóia. É, lasqueira. Só entrar no nosso Facebook e Twitter. Quarta-feira que vem sai o resultado aqui. Participe. É tudo de graça para você participar dessa super corrida. A gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta ao meio-dia e meia com muito mais notícias do esporte da nossa região, né, cara? Eu não aguento mais os corintianos, gente. Não vejo a hora de acabar essa libertadora. Vai, corintianos. Chega de boca, Daniel Carmo. Chega de boca. Tem gente aqui fazendo as tiaú. Não aguento mais. Vamos embora, né? Vamos embora. Chega. A gente volta. Tchau. Tchau. Tchau.